Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Márcia do Alco Beleza by Márcia. E eu hoje vim aqui para mostrar para vocês o nosso sorteio relâmpago dessa semana, especial de Natal. E aí já está acompanhando aí que esse mês de dezembro nós temos cinco domingos e nós vamos fazer, estamos fazendo, esse já é o segundo sorteio do mês, os sorteios especiais de Natal. A gente preferiu fazer sorteios, continuar com o sorteio relâmpago, premiar cinco pessoas do que premiar uma só. Mas quando é Natal, a gente está trazendo aí prêmios melhores para você, prêmios mais bacanas. Então, vou rapidinho, quais são as regras do sorteio? Fazer um comentário em um dos três vídeos da semana passada, ou em um, ou em dois, ou em três vídeos. Os vídeos estão listados aqui embaixo. Deixar um comentário em um dos vídeos, não tem ficha de inscrição, eu vou responder para a ganhadora através do próprio comentário, se o YouTube permitir, porque tem gente que não sei por que eu não consigo responder. Eu tenho conseguido responder direto no comentário, da grande maioria, mas tem gente que não consigo responder. Coisas do YouTube, né? Dessa nova, desse novo formato do YouTube. Mas, se eu não conseguir responder para você no seu comentário, eu vou responder no comentário do vídeo. E é todo domingo, eu coloco no blog também o post com o nome da vencedora. Então, participou. Estamos fazendo chance extra. Chance extra não, estamos fazendo prêmio extra. Se você quer ganhar, além daquele prêmio, um prêmio bônus, você compartilha nas suas mídias, Twitter, Facebook, ou outra mídia que você tenha, sobre o sorteio. Se você não compartilhou e você for ganhadora, sem problema nenhum, você ganha o prêmio, porque você comentou num dos vídeos. Uma entrada por vídeo. Você pode concorrer até com três números, no caso. Então, vamos lá? Vou mostrar o prêmio dessa semana. O prêmio dessa semana é como se fosse um livro da Ulta, que são oito peças de maquiagem. Chama Sparks Fly. Spark tem brilho. Então, você já viu, tudo que tem aqui brilha. Como nós, né? Então, vamos lá. Tem um espelhinho na capa. Na capa tem três esqueminhas para você fazer as três maquiagens que tem aqui, tá? Eu vou... Então, vou botar o papelzinho aqui para não refletir. Ele tem... É como se fosse um livro, né? Aqui tem um plástico aqui. Ele tem aqui os looks. Por quê? Esses três redondinhos aqui são quatro redondinhos. Mas três são sombras. Então, são três trios de sombras. Então, aqui, eles dão o esquema de cada um, né? Por exemplo, um... É um, você faz um jeito, outro jeito, outro jeito. E eles dão aqui o nome da sombra. O outro é blush. Aí, então, tem quatro... Quatro... Quatro não, desculpa. Tem três trios de sombra. Um de blush. Dois lápis de olhos ou sobrancelha. Um marrom e um preto. Dois lip gloss. Tudo tem brilho. Um apontador. Três pincelzinhos com ponta dupla de esponja. E um outro, que é que eu não quero abrir. Nem vou abrir. Que está embaladinho. Eu não sei o que é esse. É o tipo desse pincel aqui. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Fala só que tem aplicador. Não sei. É diferente. Não sei se é de... De... Cerda. Mas ele está embrulhadinho. E como isso aqui está fechado, eu não quero abrir. Tá? Então, esse é um prêmio. Bem bacana. Com um laço verde aqui. Sparks Fly. Né? Todas as sombras têm brilho. Uma com tom de verde. Outra com tom de marrom. A outra tem um rosa. Aí tem dois blushes também de cores diferentes. Bem legal. E aí, o esqueminha aqui para você reproduzir a maquiagem. Esse é um prêmio normal, se você fizer os comentários no vídeo. Se você quiser compartilhar e concorrer aí a um prêmio bônus, a um extra, é um lápis branco que... Gente, eu não sei se vocês aí têm esse problema, mas é tão difícil achar que lápis branco ou lápis bege é muito difícil. Não é todo lugar que tem e nem toda marca que tem. Então, eu achei ótimo o lápis branco. Quando encontrei o lápis branco... Então, é um cajal pêncil da Essence, na cor White. É o nome da cor. Super macio, os produtos da Essence são muito bacanas, muito bacanas. Como é um kit com tudo muito brilho, então, é um lápis branco para dar uma quebrada, para você não ficar com aquele visual inteiro brilhante. Então, prêmio para os comentários do vídeo. A caixinha aqui com três trios de sombra, um blush com duas cores, dois lip gloss, dois lápis de olho, um preto e um marrom, um apontador e três ou quatro, três pincelzinhos e um surpresa, que está embrulhado aqui, que eu não sei o que é. E prêmio extra, lápis branco da Essence. Então, esse é o prêmio dessa semana. Obrigado por você estar me assistindo, obrigado pela audiência, pelos comentários, pelas palavras super carinhosas, super carinhosas. As meninas são super carinhosas, eu quero agradecer de verdade, estou adorando. Deixe seu comentário, a gente conversa, responde, se é no Facebook, se é no blog ou no YouTube, não importa. Deixe seu comentário, eu respondo a todos. E aí, as respondem de volta, aí vira uma conversa. Está sendo super gostoso. Quero agradecer de verdade. E se você gosta dos meus vídeos, compartilhe, clique em gostei e fica de olho. Estou trazendo sempre novidades, novidades da série Como Se Vive nos Estados Unidos, procurando trazer coisas diferentes do que a gente tem no Brasil e produtos também, sempre aqui na série de lançamento, novidades de produtos de beleza, para estar mostrando para vocês as novidades que estão sendo lançadas aqui e coisas bacanas também para compartilhar com vocês. Então é isso, fiquem com os meus dias e até o meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.